Eu espero que vocês tenham vindo preparados para dançar. Eu vim, não sei se eu vou conseguir, mas vim. Vamos lá. Eu vim, não sei se eu vou conseguir, mas vim, não sei se eu vou conseguir, mas vim. Vim, não sei se eu vou conseguir, mas vim. Vim, não sei se eu vou conseguir, mas vim. Vim, não sei se eu vou conseguir, mas vim. Vim, não sei se eu vou conseguir, mas vim. Não sei se eu vou conseguir, mas vim. Não sei se eu vou conseguir, mas vim. Vim, não sei se eu vou conseguir, mas vim. Vim, não sei se eu vou conseguir, mas vim. Vim, não sei se eu vou conseguir, mas vim. Vim, não sei se eu vou conseguir, mas vim. Vim, não sei se eu vou conseguir, mas vim. Vim, não sei se eu vou conseguir, mas vim. Vim, não sei se eu vou conseguir, mas vim. Vim, não sei se eu vou conseguir. Vim, não sei se eu vou conseguir. Vim, não sei se eu vou conseguir, mas vim. Vim, não sei se eu vou conseguir. 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 Não é só na boca, não vai deixar Não é só na boca, não é só na boca, não vai deixar Nesse corpo meia, não importa o que eu tenho A paz é certe melhor, tem dois todos que eu falo hoje Tanto fora de aterro e tanto desejo Nos seus olhos, nos seus olhos, no seu jeito de abraçar Depois do início que você me conquistou Por esse jeito de combina, nesse corpo de mulher Por esse jeito eu sei que eu não amo Como é nascimento sim, para o meu bem, não importa Como é nascimento sim, para o meu bem, não importa A paz é certe melhor, tem dois todos que eu falo hoje Como é nascimento sim, para o meu bem, não importa Por esse jeito eu te envenento, nesse corpo de mulher Por esse jeito eu te envenento Por isso que você me conquistou Por esse jeito eu te envenento Nesse corpo eu te envenento É sim, eu não sei, eu não sei, eu não sou, é tanto assim, eu não sei Fala amor, permafora, fala amor, permafora, fala amor, permafora